Os controles internos envolvem toda organização, sendo classificados em controles contáveis, que se referem à salvaguarda do patrimônio e à fidedignidade das informações, compreendendo controles físicos sobre bens, níveis de autoridade e responsabilidade, segregação de funções, rotação de funcionários e elaboração de relatórios e controles administrativos, que visam a adesão às políticas estratégicas e à eficiência operacional da organização. Controle interno é, portanto, um processo integrado, efetuado pela direção e corpo de funcionários e é estruturado para enfrentar os riscos e fornecer razoável segurança de que, na consecução da missão da entidade, os seguintes objetivos gerais sejam alcançados. A finalidade dos controles internos administrativos é garantir o cumprimento das metas e evitar a ocorrência de improbidades e irregularidades, utilizando-se de princípios, técnicas e instrumentos próprios, destacados como os seguintes. Observar as normas da entidade, assegurar a confiabilidade das informações, evitar erros, práticas antieconômicas e fraudes, propiciar informações oportunas e confiáveis, salvaguardar os ativos, permitir a implementação de ações visando a eficácia, eficiência e economicidade, e, por fim, assegurar a aderência das atividades às diretrizes, normas e procedimentos. Cabe ressaltar ainda que o controle interno da própria entidade não deve ser confundido com o sistema de controle interno, bem como com auditoria interna. Com o objetivo de esclarecer essa questão, define controle interno como conjunto de recursos, métodos e processos adotados pelas próprias gerências do setor público. Já o sistema de controle interno é o conjunto de unidades técnicas em cada nível de governo, orientadas para o desempenho das atribuições indicadas na Constituição. Por sua vez, a auditoria interna também é um controle da gestão, mas apresenta escopo diferente do controle interno, pois essa não implanta controles e sim realiza trabalhos periódicos com metodologia específica que tem por finalidade avaliar a adequação dos controles internos da entidade. Pode-se considerar o controle interno como que composto por cinco componentes. Primeiro, ambiente de controle, que influencia a consciência de controle das pessoas que nele trabalham, sendo qual excesso dos demais componentes. Compõe em esse ambiente a integridade e os valores éticos, o comprometimento, conselho de administração e comitê de auditoria, estrutura organizacional, filosofia e estilo operacional da administração, atribuição de autoridade e responsabilidade e políticas de recursos humanos. Segundo, avaliação de risco, que representa a identificação e análise dos riscos para a consecução dos objetivos da entidade. O ato de administrar envolve a tomada de decisão e, consequentemente, esta vem acompanhada da incerteza. Assim, a gestão de riscos permite que a administração possa tratar de forma eficaz a incerteza e os riscos por meio de suporte dado pelos mecanismos de controle. Terceiro, atividades de controle. Referem-se às políticas e procedimentos que ajudam a assegurar que as diretrizes da administração estejam sendo seguidas, tais como segregação de funções, controles de processamento de informações, controles gerais, controles de aplicativos, controles físicos e revisões de desempenho. Quarto, informação e comunicação. A comunicação é essencial para o funcionamento dos controles, sendo eficaz quando os membros da organização recebem informações claras quanto à sua função e responsabilidade. Já os sistemas de informação e a elaboração de relatórios permitem subsidiar a execução e controle das atividades da organização. E, por fim, quinto, monitoração, que avalia a qualidade do desempenho dos controles internos. Envolve a avaliação da tempestividade dos controles e a tomada de ações corretivas, sendo que os auditores internos avaliam diferentes partes dos controles internos de uma entidade, com certa frequência, e relatam fraquezas à administração, com recomendações para introdução de melhorias quando cabíveis. Adentrando agora, especificamente, o controle interno da administração pública, pode-se dizer que, no âmbito do Poder Executivo Federal, o controle interno é exercido pela Controladoria Geral da União, a CGU, órgão central do sistema de controle interno, no qual suas atribuições estão contidas no artigo 74 da Constituição Federal. Os quais são? Primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Segundo, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Terceiro, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Quarto, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. A estrutura do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal é regulamentada pela Lei 10.180 de 2001, tendo como órgão central a Secretaria Federal de Controle, atuando por meio de suas unidades regionais. Compõe também o sistema os órgãos setoriais que atuam junto à Advocacia Geral da União, Casa Civil e Ministério das Relações Exteriores e da Defesa. Os órgãos setoriais são subordinados tecnicamente ao órgão central, que é responsável pela orientação normativa e supervisão técnica. O principal objetivo do controle interno é funcionar como um mecanismo de auxílio para o administrador público, ao mesmo tempo em que é um instrumento de proteção e defesa do cidadão, ao garantir que os objetivos da organização pública serão alcançados de forma econômica, eficiente e eficaz, promovendo a salvaguarda dos recursos públicos contra o desperdício, fraudes e irregularidades. Uma vez que o papel de uma auditoria interna é garantir que os controles internos estão funcionando adequadamente, quanto maior o risco e a incerteza, mais importante será a verificação sobre o funcionamento adequado dos controles internos.